Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, A iniciativa em discussão surge numa ocasião em que os agentes da Justiça, correspondendo a um apelo do Presidente da República, procuram firmar um pacto que os envolva e possa servir de farol ao legislador. Ora, numa circunstância em que se exige, por isso, prudência, nas alterações ao ordenamento jurídico, o Partido Socialista traz a debate uma verdadeira alteração de paradigma ao sistema de cobrança de dívidas. Vejamos, alguém conhece meio alternativo à satisfação de créditos que não passe ou pela negociação ou pela via judicial? A verdade é que ao se pretender legitimar com o cunho do legislador atividades de cobrança de dívidas fora destes âmbitos, calciona-se as pressões, as chantagem e todo um conjunto de práticas que repudiemos. Ademais, a iniciativa em apreço já encontrou forte oposição da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, manifestando o seu total repúdio por este projeto de lei. Aliás, a Ordem dos Advogados emitiu até um comunicado e passo a citar, colide com o núcleo central dos atos próprios dos advogados e solicitadores, aprovada por este Conselho Geral e enviada ao Ministério da Justiça, que consagra expressamente que a cobrança extrajudicial de créditos de terceiros, com ou sem negociação, constitui matéria reservada da exclusiva competência dos advogados e dos solicitadores. Senhoras e senhores deputados, não se pode esconder, e agora do ponto de vista estritamente jurídico, que há uma clara ingerência nos atos que há muitos tão consolidados como atos próprios dos advogados e atos próprios dos agentes de execução, pretendendo-se assim com este projeto de lei, ultrapassar os agentes do setor. Aliás, um projeto apresentado por Partido Socialista, em que a própria Ministra da Justiça já afirmou que ele não se justifica. Senhoras e senhores deputados, não se defende o cidadão legislando sobre más práticas. Senhoras e senhores deputados, não se promove alterações legislativas na área da justiça a meio da discussão de um pacto para o setor. Senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata votará contra este projeto de lei do Partido Socialista por ser inadequado, inoportuno e apontar caminhos errados para a justiça em Portugal. Diz-se. Muito obrigado, senhora deputada.